E à medida que a greve for durando, os estúdios e as emissoras estão tendo que pensar em maneiras de terem conteúdo. Essa semana a gente teve dois anúncios que parecem indicar aí uma nova modalidade. Séries de streaming sendo exibidas na TV. A série Mrs. Marvel, que é a original do Disney+, vai ser exibida em agosto na ABC, que é um canal aberto, que é da Disney. Eles vão exibir como maratona, três episódios num sábado e os outros três no sábado seguinte. Quem tá fazendo algo parecido também é a CBS, outro dos principais aí abertos dos Estados Unidos. Nesse período, era pra estarem sendo gravadas as séries da Fall Season, que são as que estreiam lá em setembro, em outubro. Só que, né, não estamos gravando, não é mesmo? Então eles vão exibir séries do Paramount+, como Seel Team, que era uma série da CBS nas primeiras temporadas, depois virou exclusiva do Paramount+. E agora vão exibir as temporadas que foram só do streaming preencher a grade, gente. A TV aberta ainda existe, se lembrem disso, principalmente lá nos Estados Unidos, né? E eles também vão exibir séries de canal fechado, como Yellowstone, que é da Paramount Network. Então a gente tá vendo aí essa nova tendência de puxar conteúdos de outros lugares pra preencher esse tempo da TV aberta, né? Porque ainda existe isso, por mais que a gente veja muito streaming, acho que principalmente aqui no Brasil, né? E aí, a gente pode imaginar que esses empréstimos aí provavelmente sempre vão ser do mesmo conglomerado. Então, Disney Plus e ABC são da Disney, a CBS é da Paramount, né? Então, por hora, porque de certa forma, outro dia a gente viu aí que a HBO colocou em Secure e vai colocar outras séries na Netflix. Então, vamos ver isso aí. Enquanto isso, no que se trata de cinema, os estúdios estão pensando o que eles vão fazer com os filmes que já estão prontos, que agora os atores não podem promover. Dia 17 de agosto, lança Besouro Azul, da DC, e as notícias disseram que a Warner estava considerando adiar o filme pro ano que vem. Desculpa. A própria Bruna Marquezine e o Xolo Madurenha se pronunciaram a favor da greve e confirmaram que não vão participar de nenhuma divulgação. Inclusive, foi uma questão que surgiu aqui nos bastidores do Kino, se a Bruna Marquezine era do SEG ou não, mas foi o que a gente falou aqui, acho que foi semana passada mesmo, né? Que mesmo ela não sendo do SEG, ia ficar feio pra ela participar da divulgação, como a gente falou aqui, a greve é muito importante pra todos eles, e ela se ela quer entrar pra Hollywood, né? Então, acho super importante ela apoiar a greve também. Mas, enfim, a Warner não vai adiar o filme, vai ficar agora dia 17 de agosto mesmo. Outro que tá passando por uma possibilidade de adiamento é Challengers, do Luca Guadagnino, protagonizado pela Zendaya, que eu até falei aqui semana passada. O filme vai abrir o Festival de Veneza, dia 30 de agosto, pra ser lançado em setembro. E, como vocês sabem, né, a gente já tá repetindo isso muito, os atores não podem ir lá, então só pode ir o Luca. De acordo com o Puck News, o Luca pediu pro filme ser adiado pra poderem fazer o circuito de promoção da maneira correta, como ele quer, mas nenhuma decisão foi tomada ainda, então, por enquanto, o filme está para setembro. Vamos aguardar.